Tom Maior Tom Maior Conosco e naturalmente com a nossa audiência, Petras de Sousa, jornalista, que também estamos celebrando aqui a feitura, vamos chamar assim, desse especial. Está valendo muito a pena, não é, Petras? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Normalmente. Vocês de casa, nossos telespectadores, se você me permite a expressão, Aham Dalila, graças a Deus, né? Vamos poder levar esse material especial para os brasileiros, para os brasileiros, para os mineiros, enfim, para todo o Brasil. Esse programa especial com Brasília. Foram poucas comemorações, por motivos óbvios, mas me fala um pouquinho, Petras, Brasília, sobre o aspecto da sua convivência profissional, de cidadão, o que te vem à cabeça, como é que você lembra de Brasília? A gente não pode desassociar Brasília de poder, né? Brasília é o centro do poder brasileiro, né? Onde funciona o comando dos três poderes, como disse a presidência da República, está lá, tem ali a praça dos três poderes, né? Onde a gente consegue visualizar todos os poderes, né? O executivo, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo ali, representando o Judiciário. Porque Brasília vai muito além disso, né? Muito além mesmo. E a gente que conhece, a gente mora aqui em Goiânia, não é próximo. Então, volta e vê, a gente está passeando em Brasília, visitando os amigos, fazendo outro livro, por que não? E sempre que eu vou a Brasília, particularmente, eu consigo ver coisas diferentes. Agora, eu te confesso que eu nunca tinha visto Brasília pelo ângulo que nós vamos ver agora, que é um trabalho realizado pelo cineasta e fotógrafo Bento Viana. Ele conseguiu mostrar Brasília de ângulos que eu nunca tinha visto. Eu tenho certeza que você, em casa, você também nunca viu da forma que você vai ver Brasília agora. Vamos conferir. Agora se senta e contempla. A pomba de atos saiu da igrejinha e deu asas às lentes de Bento. Brasília se fez pelo ar para confirmar o valor da inspiração. A cidade ensina que o céu é seu, se assim você se faz piloto dos seus próprios planos. Olhar do céu, de cima para baixo. É privilégio de aves e navegantes. O que o Bento Viana nos oferece é o convite para olhar de novo. Olhar de novo, sem pressa, com outra luz, com outro encanto. Até uma cidade que parece ter virado a mesma em tantos cartões postais, pode revelar surpresas quando o olhar é outro. É assim que a gente volta a se enamorar quando um toque novo acontece. Quando a luz desenha aquela linha, antes oculta num rosto, num prédio ou numa paisagem. Tira o véu ou põe mistério na forma que já parecia, antiga e igual. Contemplar é entrar no templo do verbo. Se o sentimento é imenso e o amor é intenso, às vezes nem de olhos precisamos para ver a essência do que parece real. Bendita dádiva ser o único em tantos para aceitarmos as diferenças e a riqueza do outro que não vê igual a mim. Mas ainda, por navegarmos nesta nave brasiliense de tantas gentes brasileiras aqui reunidas. Todos os olhares sejam possíveis, pelas tantas luzes existentes. de cima para baixo, por fora e por dentro, de ser a pessoa maior no momento. O plano se realiza em plenitude, quando mais pilotos têm voz e vez. O céu é seu. O nosso. Orienta em sua carta de navegação a persistência em construir, todo dia, o conceito fraterno da cidade. Se um lado diz, cai, recua, foge, destoa, tem outro que brilha e proclama, vai, avança, resiste, voa. É agora ou já. É sempre o momento. Que a pomba de atos nos debrios, lucidez, compromisso e sentimento. É. Alassane, eu te pergunto, você já tinha visto Brasília desse ano, dessa forma que esse vídeo do vento mostra pra gente? Já vi muitas coisas de Brasília. Brasília me impressiona tanto pelas imagens do pioneirismo, me encantam, mas talvez esse trabalho do Bento seja, na atualidade, o que tem Brasília mais expressiva no seu modo de mostrar Brasília, pela sua capacidade, não só mostrando os monumentos e aquilo que Brasília representa sob a ótica das construções, mas sobretudo também da emoção. Tem poema e não bastasse as imagens, tem um poema mesmo, que ele se dedicou a comemorar os 60 anos de Brasília e começa justamente nessa poesia, das palavras do poeta que escreveu, mas também da poesia da própria Brasília. Então eu acho que foi uma combinação excepcional, eu fiquei encantado com essa apresentação, Pedro. Nós não poderíamos deixar de apresentar esse artista, essa pessoa que fez esse vídeo, é um cineasta, ele é um fotógrafo, com uma larga experiência, fez trabalhos de cirurgia, e conheceu um pouco da história dele, porque a gente está falando muito de quem construiu Brasília, como Brasília foi construído, ele não é de Brasília, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele se considera mais brasiliense do que muita gente por aí. Então vamos conhecer um pouco da história de Bento Viana, que foi quem fez esse vídeo para a gente. Vamos conferir. Bom, prazer, Pedro, estar aqui com vocês e estou feliz com a oportunidade, eu sempre fico contente quando, para todo fotógrafo, o reconhecimento do trabalho é uma das coisas importantes e que, de certa forma, incentiva a gente continuar a trabalhar, porque é uma área que não é muito fácil, não é muito considerada no país, a gente ainda não valoriza tanto a arte quanto ela poderia, ou quanto ela deve ser, na minha visão, né? Bom, você já me apresentou, meu nome é só isso mesmo, minha mãe tinha um nome muito comprido, meu pai tinha um nome curtinho, e aí ela me indicou dos nomes dela e só trouxe o nome do meu pai, então eu fiquei Bento Viana, não tem mais outro sobrenome, né? Bom, eu nasci em Nova Fiburgo, na estrada do Rio, morei minha infância até os oito anos no Rio de Janeiro, e eu, porque na verdade eu só nasci lá em Nova Fiburgo, mas fui criado no Rio de Janeiro. Oito anos de idade eu vim morar em Brasília e a primeira visão que eu tive de Brasília foi pela janela do avião, isso é uma coisa que hoje é interessante, pensando no meu trabalho atual, né? Brasília ainda não estava toda construída, isso era 1979, e eu tive a oportunidade de andar com Brasília, de ver Brasília ainda em construção, tinham muitas quadras em Brasília que só tinha aquele barro vermelho, e Brasília, uma coisa que sempre me impressionou em Brasília foi aquela quantidade de barro que tinha aquela cor, e a época do ano era muito colorido, com o verde das coisas e o barro, e outra época do ano o barro mudava de cor e o céu ficava completamente sem nuvem, mas aquelas cores me chamavam muito a atenção desde a minha infância. Eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa no olhar, mas eu não identificava isso, né? Quando, oito anos de idade, quando a gente veio morar em Brasília, minha mãe alugou um quarto na casa de uma pessoa que já faleceu, que era chamada Judite Portesão, ela foi uma das pessoas, por exemplo, importantíssimas no programa Antártico Brasileiro, ela se dedicou muitos anos à pesquisa, ela coordenou uma expedição na época, quando eu era criança, que mapeou todas as cavernas que existiam aqui em volta de Brasília, então eu criança participei dessa expedição, então acho que essa coisa da expedição e a fotografia estavam desde esse momento, né? E outra pessoa que alugava um outro quarto dela lá era um fotógrafo chamado Carlos Terrana, que é vivo até hoje, graças a Deus, e é um cara que, oito anos de idade, me levou lá no Santuário Dom Bosco e me permitiu, me deu uma câmera, me falou, ó, isso aqui é uma câmera, eu não sabia, sabia, mas nunca tinha segurado uma, olha aqui nesse buraquinho no viewfinder e você enquadra aqui o que você quer fotografar, aperta um botão, isso foi o que eu, é a minha lembrança da infância, mas assim, como lá tem uns vitrais muito coloridos e a foto, o filme era preto e branco, e aquilo me chamou a atenção, me instigou, porque eu tinha oito anos de idade, como é que uma coisa colorida se torna preto e branco, né? E aí, bom, ao longo do tempo, aí com 18 anos eu fui trabalhar com, eu fui trabalhar com meu pai, morava em Recife, eu saí de Brasília, fui morar um ano em Recife, e aí eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, aí eu comecei bem assim, a primeira função que eu tive lá foi enrolar cabo, aprendi a enrolar cabo de energia elétrica, e sei até hoje que tem uma ciência, a mesma ciência que você usa cabo, você também usa para enrolar corda, quando você usa para fazer rapé ou qualquer outro tipo de utilização, quando você tem que utilizar alguma técnica vertical ou escalada, alpinismo, você usa muito essa técnica para enrolar a corda. E aí isso ficou, mas aí com 18 anos, ao longo da minha adolescência, eu comecei a perceber que eu via coisas que meus amigos não viam, detalhes de luz, de sombra, e aí, mas com 18 anos isso começou a fazer mais sentido, quando eu comecei a trabalhar com vídeo mesmo, na época, depois voltei para Brasília, comecei a trabalhar com cinema, aqui em Brasília, quem é o Beto Iviana hoje? É um fotógrafo, eu trabalhei muito tempo com cinema, durante mais de 20 anos eu trabalhei, mais de 20 não, mas pelo menos uns 15 anos eu trabalhei com cinema, produção de vídeo, de filme, comercial, documentário, eu viajei muito, o Brasil inteiro, hoje eu sou uma pessoa que estive em todos os estados, conheço não só a capital, como alguns interiores, eu conheço muito bem por conta do trabalho da captação de imagens, isso sempre mexeu comigo, esteve muito presente na minha vida, né? Quem é o Beto Iviana hoje? Eu sou pai de família, tenho duas filhas, aqui em Brasília eu formei minha família, então sou casado, tenho duas filhas, hoje eu tenho o meu sonho aqui, uma parte que é da galeria, que a gente pode falar um pouco mais para frente, que come um pouco do meu trabalho hoje, né? O 60, qual foi a sua inspiração para o 60? Porque assim, são imagens lindas, imagens aéreas, imagens assim que eu imaginava nunca ver Brasília por aqueles ângulos que você captou ali nesse vídeo que a gente acabou de ver aqui no Sistema Sábios. Por que 60? Na verdade esse título foi um título que minha mulher deu, porque aquele texto no vídeo é um texto que foi escrito por um escritor que já faleceu aqui de Brasília, chamado T.T. Catalão, uma pessoa muito importante, que eu tenho muito respeito e consideração, T.T. Catalão morreu no dia 2 de janeiro de 2020, e eu fiz uma homenagem, quis também fazer uma homenagem a ele, mas a história dos 60 e contempla foi um título que a minha esposa trouxe, fazendo uma brincadeira com os 60 anos de Brasília e a gente sentar e contemplar, e contemplar a cidade, né? Então assim, ao longo do tempo eu fui conhecido, eu fiquei conhecido como um fotógrafo aéreo, apesar de hoje ser um fotógrafo que faz moda, publicidade, faz documentário, fotografa gente, já fiz casamento e faço até hoje, quer dizer, eu entendo a fotografia como um amplo campo de estudo e de olhares que é possível ter sobre cada um dos temas, né? Então hoje eu sou um fotógrafo que entende a fotografia de uma maneira integral, de uma maneira que, assim, até essa palavra holística, né? De a gente ter diversas, é diversas, é um campo diverso, você, o que você quiser, assim, já fiz foto de jornalismo, já fotografiei para o Greenpeace, já quase fui preso para o Greenpeace, já fiz um monte de coisa, já fui para a Antártica, já fui para a África, esse cara é o Quirimanjaro documentando, entendeu? Então hoje, assim, já fiz diversas coisas, né? Mas o 60, e agora 60 e contempla, é um trabalho que eu fiz no ano de... Depois de ter fotografado muito Brasília, publicado diversos livros, fotografei em outros lugares aéreos, né, por helicóptero, eu resolvi comprar um drone, porque eu senti a falta de fazer uma coisa, que é uma coisa que está... É um trabalho que está ligado para o começo da minha carreira, é a imagem em movimento, né, fotografia em estilo, ela é um quadro parado, se vocês olharem meu trabalho, vocês vão ver que tem muita coisa, mas eu tenho um trabalho de Brasília já, que era estilo, e que eu senti a vontade de fazer um trabalho em movimento, para homenagear a cidade. O que eu tinha visto voando, mais de 100 horas que eu voei em Brasília, eu tive vontade de fazer aquilo em movimento, porque eu tinha percepções de coisas que eu não conseguia fazer, porque o helicóptero não consegue chegar tão perto. Então o 60 e contempla, é o movimento da imagem que eu tinha, feito, eu comecei esse trabalho em 2012, e aí esse ano passado, em janeiro de 2019, eu comprei um drone, me rendi ao drone, comecei a estudar, então na verdade tudo isso é só um estudo de movimento, ainda não é o filme que eu quero fazer, ele é só um estudo de movimento que eu resolvi homenagear a cidade em 60 anos. A gente está falando de Brasília, essa homenagem linda que você fez para Brasília, eu não poderia deixar de te perguntar, o seu sentimento por Brasília, você que, você já falou aqui nessa entrevista, você é carioca de Nova Friburgo, mas está em Brasília desde 1979, qual foi o seu sentimento por Brasília? Petras, meu sentimento hoje é que eu sou mais brasiliense do que carioca, apesar de que eu acho, eu gosto muito de ser carioca, porque o Rio é uma cidade que, eu fico imaginando o Rio em 1500 quando os portugueses chegaram, de ver se é um negócio assim, fabuloso, maravilhoso, você vê que a floresta da Tijuca hoje, tudo que tem lá foi tudo replantado, já sido queimado, então nem é a floresta original, e já é bonito, você vai no Jardim Botânico do Rio, mas assim, como eu vim morar com oito anos de idade, eu vim morar em Brasília, o que aconteceu? Eu cheguei a morar um ano em Recife, morei um tempo nos Estados Unidos também, e assim, eu passei alguns anos da minha vida, de seis a oito meses eu passava fora de Brasília, viajando, documentando o Brasil, isso foi o começo da minha carreira, às vezes eu chegava num dia e viajava no mesmo dia, tive alguns acontecimentos assim, né? Então assim, mas hoje eu me considero um candango, não um candango original, mas eu me considero um brasiliense, porque eu cheguei aqui, eu gosto muito da cidade, aqui eu me sinto muito tranquilo, seguro, aqui eu escolhi o lugar que eu escolhi criar minhas filhas também, então eu gosto muito da cidade, e a cidade é muito mais, e isso é uma coisa que o meu trabalho hoje quer mostrar, Petras, que a cidade, e o que eu percebo desde criança aqui, que a cidade é muito mais do que a arquitetura, né? Mas ela é muito mais do que a política, porque muita gente tem uma visão política de Brasília, e acha que todo mundo em Brasília é envolvido com algum esquema, conhece senador, conhece deputado, eu conheço pela minha profissão, o governador, eu conheço autoridades, eu conheço pela minha profissão, sou considerado aqui na cidade, eu conheço as pessoas, mas isso não é uma realidade, a Brasília é uma cidade cheia de pessoas, que vivem, que têm sentimento, que acreditam na cidade, aqui também a caixa de ressonância do país, então eu me sinto brasiliense, me sinto parte da história dessa cidade, e é que por isso é que eu também gosto muito de homenagear, fotografo, é o principal, vamos dizer assim, é o principal objeto hoje de inspiração e do meu trabalho fundo para diversos, quando eu fotografo uma pessoa, eu prefiro fotografar na rua, eu gosto de fotografar em estúdio, mas eu gosto de fotografar a pessoa na rua, mostrando a cidade, e a relação com muitas vezes aquela pessoa tem com aquele lugar da cidade, então Brasília é uma cidade fantástica, eu adoro morar em Brasília, e tenho esse sentimento de ser um brasiliense, de ser um candango, não do que veio construir, mas do que está, assim, auxiliando a continuidade da construção da cidade. Bento, você tem uma galeria de arte em Brasília, as pessoas que quiserem ter acesso ao seu trabalho, a sua arte, o que elas fazem? Como elas têm acesso a você? Qual que é o caminho? Bom, eu tenho, depois de praticamente, quase 30 anos nessa área, assim, na fotografia mesmo, quase 20 anos, eu realizei um sonho, que eu tinha um sonho, as coisas na minha vida acontecem muitas vezes, porque eu tenho um sonho, uma vontade, e aí eu vou trabalhando para que aquilo se torne realidade, né? A galeria hoje é um sonho, eu estou no terceiro ano já da galeria, eu sou um dos poucos fotógrafos no mundo que tem uma galeria autoral, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente pesquisou já na internet, ainda não encontrou um fotógrafo que tenha uma galeria específica assinada, o nome dele e tudo, eu estou procurando isso, né? Mas, assim, é a realização de um sonho, então, eu tenho essa galeria física, aqui em Brasília, que fica no Lago Sul, na Q17, quem quiser, quem dos seus ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo aí, quiser vir, a Brasília é uma galeria que funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 19h. Mas eu tenho também a minha galeria virtual, que eu lancei agora no mês de março, chama bentovianagaleria.com.br, eu estou muito hoje presente nas redes sociais, especialmente no Instagram, então as pessoas podem ter muito acesso ao meu Instagram pessoal, que é o Bento Viana, arroba Bento Viana no Instagram, e tem o arroba Bento Viana Galeria também no Instagram. Eu tenho outros Instagrams que eu tenho, como o do Rio, Rio de Janeiro Vista do Céu, o do Céu Brasília, tem o meu Facebook, que as pessoas podem me achar também, tanto o Bento Viana Fotografia, o Bento Viana Galeria, e o Bento Viana também. Assim, não é muito difícil, se você colocar a Bento Viana na internet, você vai achar muitas formas de entrar em contato comigo, conhecer meu trabalho, comprar, porque hoje eu vendo para a ideia da loja virtual, porque hoje eu vendo e entregue para qualquer lugar do mundo. Legal. Bento, muito obrigado aqui por esse bate-papo aqui conosco, aqui no Tom Maior, e parabéns pelo seu trabalho. Ô, Petras, eu que agradeço muito a oportunidade de poder falar para vocês, para os ouvintes de vocês, para os telespectadores de vocês, e muito grato mesmo, espero que vocês gostem, aprecio o meu trabalho, eu faço o meu trabalho para encantar as pessoas. Notícia ruim, imagem feia, tem um monte no mundo, a gente precisa de encantamento na vida, isso é o que eu sinto. E o 60 e Contempla, agora 60 e Contempla, é justamente isso, Petras, é para trazer o encantamento, as pessoas se encantarem, porque é belo. A gente precisa de ter mais belo na vida, do que mais encantamento. Tom Maior, Sagres.